O que de verdade é amar É mais que seguir um destino Não é um sonho de menino Quem é de verdade esse alguém É como o farol no porto seguro Que ilumina um ponto escuro O que de verdade é amar É se colocar no outro lugar É saber que tem alguém pra esperar Pra encontrar alguém pra se amar É só viver cada momento E a vida tem pra livrar O que de verdade faz sentido É teu amor pra cuidar Com um sorriso contagiar O que ter paixão por alguém É pra sempre viver com a paz Ser feliz com o bem que se passa O que a fé dessa aliança É recordar cada lembrança Na essência que eu sigo atrás O que de verdade é amar É se colocar no outro lugar É saber que tem alguém pra esperar Pra encontrar no outro lugar Pra encontrar alguém pra se amar É só viver cada momento O que a vida tem que fazer O que de verdade faz sentido É teu amor pra cuidar Com um sorriso contagiar Com um sorriso contagiar O que é ter paixão por alguém É pra sempre viver com a paz É ter paixão por alguém 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 É ter paixão por alguém